Esse aqui é um pé de hibisco vinagreira. As suas folhas servem para fazer arroz, coxá, frango, né? É uma delícia. E aqui, ela dá em torno de 70, 80 copos de hibisco do gigante, grandão. Então, ele vai criar aqui bastante galhos, né? Bastante galhos e vai dar umas copas lindas, maravilhosas. Então, hoje eu vou replantar os meus que estão em vasinho. Olha aqui, está tudo no vasinho pequeno. Esse aqui está num vaso grande, eu posso deixar ele. Eu vou deixar ele aqui. Só que eu vou ter que dar uma amarradinha aqui, porque se ventar, o tempo está meio assim para chuva. Se ventar, é perigoso quebrar. Então, tem que enfiar um pauzinho em cada um deles para fixar, para não ter problema deles quebrarem. Então, vamos lá? Minha terra já está preparadinha. Vamos começar a plantar. Vamos pôr aqui no fundo, um pouco dessa terra, bem adubada. Ó, sequinho, né? Os vasinhos vão ficar pequenos e aí eles começam a ficar murchinhos. Minha carril, ela ficou ao contrário. Tomando a bunda. Ó, foi mais uma terra. Depois a gente põe um pauzinho para fixar e amarra. Depois eu põe umas folhas e regar. Aí eu põe umas folhas para poder regar também. Vou vir um cabinho aqui. Vou vir um cabinho de vassoura aqui, ó. Aí a gente pega esses pauzinhos aqui, ó. Esse aqui não é pauzinho, é um pouquinho aqui. Mas não tem problema. Ó, e fica aqui, ó. E amarra ele aqui, ó. Para que ele não tenha perigo de quebrar com o vento. Então vamos agora fazer o próximo. Vou pôr esse grandão aqui, ó. Está lindo, maravilhoso. Logo ele vai estar dando flores. Já está saindo as raízes por aqui, ó. Querendo fixar no chão. Ó. Que maravilha. Um torrão lindo, maravilhoso. Ele vai gostar daqui do chão. Quebradinho no torrão. Esse aqui é de fazer geleias. Fazer suco. É maravilhoso. Muito bom. Vamos lá para outro. Vamos lá para outro aqui. Plantar tudo, aproveitar que está para chuva. Assim eles não sentem tanto franquio. Olha aqui, ó. Suas raízes já estavam sofrendo. Então ele não tem como expandir. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O braço ficou bom. Bom tamanho. Aí depois a gente coloca mais adubo. Hoje é dia de plantar. Aproveitar o tempo que está lindo e maravilhoso. O zebisco vai dar bastante. Depois eu ponho palha morta também em cima. Vai ficar legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado.